O governo do Equador anunciou no domingo que retirou quase 800 corpos de pessoas que morreram em casa nas últimas semanas em Guayaquil, cidade portuária que se tornou o epicentro de covid-19 no país. Autoridades informaram que uma equipe de policiais e militares criada diante do caos gerado pelo novo coronavírus atua há três semanas e fez um balanço oficial de 771 mortos em residências e 631 em hospitais. A província de Guayas, cuja capital é Guayaquil, concentra 72% dos infectados no país, com cerca de 4 mil pacientes em hospitais. Diante da situação, moradores da região publicam nas redes sociais vídeos de corpos abandonados nas ruas e pedidos de ajuda de familiares para enterrar as vítimas da pandemia. O governo assumiu a tarefa de sepultar os corpos devido à incapacidade das famílias em fazê-lo por várias razões, inclusive econômicas. Legenda Adriana Zanotto